O cara vai rolar, o cara vai rolar, o cara vai rolar Vai passar, vai passar Na plataforma que vai passar, vai passar Na plataforma que tá chovendo, cuidar, vai sujeitar E tá chovendo, cuidar, vai sujeitar E o trem já tá chegando e não pode se atrasar E o trem já tá chegando e não pode se atrasar Vai passar, vai passar O trem na plataforma que vai passar Vai passar, vai passar O trem na plataforma que tá chovendo, cuidar, vai sujeitar E tá chovendo, cuidar, pode sujeitar E o trem já tá chegando e não pode se atrasar Vai passar, vai passar O trem já tá chegando e não pode se atrasar Vai passar O trem já tá chegando e não pode se atrasar Vai passar O trem já tá chegando e não pode se atrasar Vai passar, vai passar O trem já tá chegando e não pode se atrasar Vai passar, vai passar Vai passar O trem já tá chegando e não pode se atrasar Vai passar, vai passar O trem já tá chegando e não pode se atrasar Vai passar, vai passar A água de uma lama bonita O pescoço de uma cama O corpo voou com uma estrela O trem já tá chegando e não pode se atrasar O trem já tá chegando e não pode se atrasar Vai passar, vai passar O trem já tá chegando e não pode se atrasar Rampo de árvore, requintado como a flor O papai é uma estrela e o gola se formou Um álbum a uma coleta, um pescoço uma trama E no vento mais recutada a cabeça uma flor bonita Um álbum a uma coleta, um pescoço de uma trama O gola se formou uma estrela, um pé de um tronco de ar Quem será que desenhou essa bela de uma ave? Aqui no céu é de arte, uma ave a boi Aqui no céu é de arte, uma ave a boi A verdadeira é de arte, um pedaço de arvore. O que é que faz isso aqui, um pedaço de arvore A verdadeira é, um pedaço de arvore A verdadeira é uma coleta, um pedaço de arvore Vai passar Vai passar Vai passar Eu dei uma dúvida pra você beijar essa aí que eu não me passou. E essa cara vai se empenhar no seu carro.